Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Vídeo de hoje, vídeo de pré-natal e pela primeira vez tô indo sozinha. Nem da gravidez neta eu fui sozinha, mas dessa vez eu vou. Porque o Paulo tem que editar vídeo, vai ficar com o netinho. E aí gente, vou com a Dani na verdade, né? Ela também tem pré-natal hoje, eu também tenho. Vou fazer o meu e ela vai fazer o dela. E é isso, já peguei minha pasta, já peguei as minhas coisas. Só sair mesmo, porque o solzinho tá pelando, viu? E é isso, tô indo lá agora. O Paulo vai levar-nos. E aí quando terminar ele busca, que eu tenho que passar pra pegar um resultado de exame, gente. Porque meus exames que eu fiz esses dias, já saiu o resultado e saiu antes do meu pré-natal. Muito bacana. E é isso, a gente tá indo agora, porque já estamos atrasados. Pessoal, contar pra vocês, cheguei em casa já. O Paulo deixou a gente assim, a gente subiu. Porque é um morro, né? Tipo, um morro não, é só uma subidinha assim pra entrar. Negócio. E aí a gente chegou assim na porta, a gente viu que tava cheio de... De homem, de pessoas, de senhora, de muita gente. E aí a Daniela até falou assim, mas não é pré-natal? Eu falei assim, é, né? E ela falou que era só grávidas. E isso foi falado pra mim há uns 10 dias atrás, uns 12 dias atrás, quando eu fui lá fazer os meus últimos testes. E a mulher, né? A enfermeira lá, que faz essa triagem das grávidas, né? Que escreve aqui na Cardenet e tudo mais. Falou isso pra mim, que era pra mim ir na terça-feira, cedo ou à tarde, que era o dia da gestante. A última terça do mês era a terça da gestante. Isso foi o que foi passado. E aí, tá, fomos, né? E aí eu cheguei lá, falei pra moça, falei, hoje não era o dia da gestante? Pra que fica lá? Elas são muito gente boa, elas gostam bastante de mim, do netinho. E eu falei assim, oi pra ela, hoje não é o dia da gestante? Ela falou, é, só que era só de manhã. Agora, não é bom nem você ficar aqui, você pode ir embora. Isso aqui é tudo suspeita de covid. E aí, eu falei assim, mas a minha agente de saúde, eu conversei com ela dois dias atrás no telefone, e ela falou que era o dia da gestante, era hoje. E a moça da triagem que faz também, os testes, falou também que era o dia inteiro. Aí ela, não, tá tendo muita suspeita de covid e de H3N2, né? Sintomas gripais. E aí, não tá mandando pra UPA não, tá vindo pra cá todos os dias à tarde. Nessa hora, gente, eu até fiz assim, ó. Tipo, olhei pra cima, sabe, tipo, é possível que fizeram isso e não avisaram as gestantes, né? Os mais importantes que é as gestantes que poderiam ir à tarde. E aí, e hoje eu acordei cedo, gente, só que eu deixei pra ir à tarde, porque poderia ir à tarde. Então, eu falei assim, não, vamos à tarde que vai ser mais fácil. E aí eu fui, na mesma hora que eu percebi que eu tava virando o olho, eu pensei assim, sacudi a cabeça. Não virei o olho, só levantei, tipo, assim, ela ficou falando e eu fiquei... Ai, né, tipo, meu Deus. É, porque o pré-talha é uma vez no mês, gente, uma vez no mês. E ainda não avisam. E ainda a gente de saúde não sabe falar. Dois dias atrás não soube falar que mudou, entendeu? Então, tava pra ver se tenha mudado ontem, mas gente, deixa o nosso número lá. Por que não ligar pras gestantes? Se é perigoso pra gente, né? Tá indo lá. E aí, eu mesmo, na hora eu já percebi, já sacudi a cabeça. Eu falei assim, pois é, porque é só uma vez no mês, né? Não vai ter mais esse mês. E ela, não, tipo, na maior tranquilidade. Eu falei assim, mas teria como a gente consultar, porque eu tava com a Daniela, né? Teria como a gente consultar amanhã, porque a gente precisa fazer esse pré-natal, né? E ela, pode, mas eu não posso marcar pra você, porque já tem três marcado. Então, você tem que chegar bem cedinho, porque por hora de chegar, talvez você não consiga amanhã, se você chegar à tarde. Eu falei, tá bom, eu venho cedo. Aí, ela, e à tarde também não tem amanhã, porque é dia de visita. E depois, nos outros dias, todos os dias da tarde, é sintomas gripais. Covid, Omicron, ou H3N2. Aí, eu saí de lá e falei que é amanhã cedo, né? Só que amanhã cedo eu tenho pré-natal. É pré-natal não, eu tenho ultrassom. A minha ultrassom é amanhã cedo. E a Daniela, amanhã cedo, tem pediatra do Nathanael. Então, nenhuma de nós vai conseguir ir amanhã. Aí, na quinta, eu vou ver se atende. Não sei se atende na quinta-feira. Aí, nem a vacina que a Daniela precisa de tomar não tá tomando também. À tarde, as coisas estão resolvendo só de manhã. E aí, não tem mais dia de grávida, de gestante. Foi uma loucura. E eu fiquei até um pouco contrariada, assim. Porque ela falou assim, você pode ir embora, você não pode ficar aqui, não. Aí, eu pensei, mas por que não ligou, então, né? Pra falar que não podia ficar. E aí, eu vou ver se eu consigo o número de lá. Porque eles trocaram o número de novo. E aí, o que dá, chama, chama e ninguém atende. Esqueci de perguntar lá na hora, sabe? E ela fica falando as coisas. Eu até esqueci de pegar o número, que eu também já marquei de amanhã. Mas é depois que eu me toquei, que amanhã tem ultrassom. Aí, pegamos os meus resultados. O meu com os indiretos, graças a Deus, é o negativo de novo. Mas tem alguns aqui que tá com uma alteraçãozinha. Tá significativa. No tal de Léo, eu não sei o nome do treino. Aí, parece que é o da infecção de urina, se não me engano. E aí, tem alguns aqui que depois o médico tem que me dar uma olhadinha. Porque, pelo que eu vi, o valor de referência tá um pouco a mais. E aí, pode ser alguma coisinha. E é isso, gente. Amanhã eu tenho ultrassom. A Dani vai ter pediatra. Aí, hoje o marido dela tava em casa e ele ia ficar com o neném. E aí, o marido dela ficou com o neném hoje, pra gente poder ir pro pro Natal. Se a gente fosse pro pro Natal amanhã, a gente não ia conseguir... Ela ia ter que levar o Natanael, porque eu não ia ter quem ficasse com ele. E aí, porque o marido dela tá trabalhando. Mas amanhã é dia de pediatra. E aí, quando eu for pro postinho, o pediatra é lá embaixo. Lá no centro, lá embaixo. Mas aí, eu falei pra ela que levo. Porque ela falou assim, Nossa, é sete horas da manhã. Como é que eu vou ter que sair cinco horas da manhã de casa pra poder ir, né? Gente, são sete da manhã. Hoje é o dia seguinte. Hoje é o dia do ultrassom. Tô me amando aqui agora, porque a gente ainda tem que levar o neto da minha mãe. Eu não sei se eu levo o neto da minha mãe, se eu levo ele na ultrassom. Porque é bem rapidinho a ultrassom. Tô conversando com a Daniela, porque ela não queria levar o neném no pediatra. Eu tava danando com ela. Porque, nossa gente, tanto que é caro uma consulta no pediatra e ela não quer levar pra desquietar melhor. Não precisava. Precisa sim. A criança precisa de supervisão. E aí, eu fui danando com ela. Falei, não. Que dia você falou assim? Que os médicos não querem a balca, não sei o quê. E agora que tem, não quer ir, né? Tô com só uma roupa pra vestir aqui. Mas eu queria vestir uma calça pra poder tirar mais fácil a roupa. A gente vai vestir essa blusinha. Eu comprei um top branco. Tô usando de uma roupa rápida, ó. A gente ainda dormindo que nem um manjinho. Se deixar ele acordar 11 horas da manhã, ó. E acordar ele agora. Gente, deixa eu aproveitar e mostrar a barriguinha pra vocês. Eu comprei esse top aqui lá na Americanas. Ó. Pra usar em casa. Nossa, ele é muito bom. E ele abre aqui, ó. Não é igual, né? É só uma voltinha. Mas dá pra até comentar depois. Porque eu tô ficando sem roupa, gente. E eu gosto de ficar com a barriga de fora. Não gosto de nada de sujiga na barriga, sabe? Aí eu comprei em casa. Eu fico só de top. E uma bermudinha. Preciso comprar umas bermudinhas agora. Porque tá todas apertadas. E eu tô malando essa barriga. Amanhã a gente faz 21 semanas. Mas hoje a gente tá com 26. Olha isso. Não tá apertando não, tá, gente? Só... É de esticar essa calça. Mas olha isso. Eu tava comparando com a gravidez nessa. Eu tava com 29 semanas com esse tamanho de barriga. Aí. Ó. Enorme. Vamos lá ver o... Baby Gael. Pra saber como é que o Gael tá. Tamanho do Gael. Quantos quilinhos. Se já tá com... Não tem noção de quanto é pra tá. E é isso, gente. Vou colocar... Fechar assim. Tá pegando um pouco mais ré. E essa calça era daquele modelo do jogger. Meio larguinha. E... Ela super... Ela super apertada. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Ó. Barriguinha. Aqui. E uma... Hum... Molho. Esse de biquinho bonitinho aqui. É isso. Tô me achando super estranho com essa calça. Essas perninhas finas, assim. Marcou um pouquinho, né? O top, mas é melhor do que nada. Porque isso tinha a única coisa que eu tinha aqui em casa. Era um tomara que cai nude. Mas ele cai muito velho. Na verdade, nem a merda, nem a mãe. É um pequeno empestado no dia do oculto lá. Ele nunca vai devolver. E aí... E um nude de amamentação. Só que ele é muito gigante. Tipo assim, ele é... Parecia que ele... Sabe, ele não era um sutiã bonito pra tá aparecendo, sabe? É um sutiã grosso, as alças aqui e por aí vai. Olha, se eu compro um desse aqui nude e é preta. R$40,00 cada top desse aqui. Muito gostoso. E ainda arranca o bojo ainda. Então fica perfeito. Eu só não arranquei esse aqui porque como ele é branco, mostro um pouquinho do peito do peito. Mas o preto pode ser certeza que eu vou arrancar. Pessoal, eu tô indo pra minha mãe. São sete e meia. Vamos, mano. Vamos. Peguei a pifomática, troquei de roupa de rato, troquei a palda. Vocês estão aqui. É porque como você vai dar de mim? Tem. Vamos embora. Vamos embora, gente. Ainda agora cheguei aqui no hospital. O que eu vou fazer? E a Dani, nós foi lá levar ela. Nossa, foi uma loucura já agora de manhã. E a doutora tá com Covid, só marca pra semana que vem. Aí ela falou, tá vendo? Minhas coisas é tudo assim. Tá tudo errado. E aí o Paulo tá levando ela aí na casa dela de volta e eu parei aqui no meu hospital, porque já tá na hora. Gente, tô igual a Dani hoje. Tudo tá dando errado pra mim? Ela falou isso por causa do pediatra, né? Que tá com Covid. E aqui também deu ruim, gente. Nossa, ou... O SUS é bom, mas às vezes a gente, sabe? Perde paciência um pouquinho com o pessoal que não passa informação direito. Vou esperar o Paulo chegar e eu explico dentro do carro pra vocês. Vocês não sabem a loucura que foi, gente, pra estar aqui hoje. Em saio de casa era sete e meia, agora são oito e quinze. É... Não perdi não, tá, gente? Pra não ser que falem, ah, chegou atrasado. Não. Com a loucura pra deixar o neto lá em casa. Nós deu carona pra minha vizinha e voltou. Buscou a Daniela. Levou o neto na minha casa. Porque não dava pra pegar todo mundo, né? Pegou a Daniela, o neném, chegou lá. Não teve como. A Daniela apavorou com o neném, fez cocô. Aí não sabe se trocava, se ia lá dentro. Aí eu fui lá dentro. Vi o negócio da pediatra. Resolvi as coisas lá dentro. Marquei pra próxima semana. Enquanto isso, a Daniela trocava o neném no carro. Agora o Paulo foi levar ela de volta em casa. E eu vim pra cá, né? Foi uma loucura, uma correria. E... Marquei o ultrassom. Tive que marcar. Olha pra vocês verem. A ironia. Marquei o ultrassom. Ainda bem que já é pra amanhã. Mas... É isso, gente. Tá marcado só amanhã o ultrassom. Aí, pessoal. Deixa eu explicar pra vocês, mais ou menos, o que aconteceu. Ela falou assim, ah, aqui nesse hospital, né, que é onde sai o ultrassom, essa data daqui não vale de nada. Dessa... Do que o SUS passa. Você tem que marcar o exame aqui. Então, você pega o exame do SUS, e aonde sai, você liga pra marcar. Eu falei, moça, mas... Isso não foi passado. Todo o exame do SUS, eles marcam a data, a gente vai na data, a gente faz o exame. Não, mas aqui no hospital é diferente. Aqui, ó, você pegou o exame dia 13, ela falando, né? Você poderia ter ligado aqui, que nós agendávamos ele pro dia 14. Eu falei assim, pois é, eu peguei esse exame ainda. Eu peguei esse exame, não. Eu fiquei esperando esse exame desde o mês passado, desde dezembro. Eu fiquei esperando, só saiu o dia 13 e marcou pro dia 26. E ela, não, pois é, agora tem que marcar. E eu pensei, meu Deus, ano que vem agora. Aí, ela perguntou quantas semanas eu tava. Ela falou, não, eu consigo te colocar amanhã. Eu falei, olha isso. Aí, ficou pra amanhã, gente, o... O exame, o ultrassom. Então, amanhã eu vou estar fazendo. Eu ia tentar fazer o pré-natal amanhã, porque hoje não dá mais tempo de fazer o pré-natal. Mas é uma loucura, né? Uma correria. Hoje não podia dar tempo pra fazer o pré-natal, mas não perdi a viagem. Mas agora já são 8h20. Lá no postinho é por ordem de chegada. Essa hora a gente deve estar atendendo, né? E... É isso. Mas, igual eu falei pra vocês, a questão é, tipo, a falta de informação pra falar pra gente, sabe? Ah, liga lá. Às vezes nem eles sabem. E aí, como essa bagunça, uma dificuldade, um treino. Você tá louco pra facilitar a vida, né, irmã? Uhum. Chegar e fazer esse tanto de dia ainda. Quase 10 dias pra poder fazer o exame, depois que marcou. Não, quase 10 dias não. Mais de 10 dias. 13 dias pra fazer. E é isso, gente. Então, amanhã, pelo menos amanhã, né? Às vezes na semana que vem. Aham. Amanhã. 11h30 da manhã. Tem que estar lá. Ah, que beijo. Tchau, mas não consegui acordar tão cedo, né? Uhum. Deixar a neta da minha mãe, aquela correria e tudo mais. E é isso. Agora temos que... A gente vai ali no Vapt Bookt. Puxar o prásco do neto, o plano dele pra pagar. Aí puxa lá o boleto, né? A gente tem que aprender a fazer isso pelo site, vamos precisar de fazer isso toda vez. E é isso, gente. Tamo indo lá e depois já vamos pegar o netinho pra começar o nosso dia. O dia tá cheio hoje. Tchau, tchau.